Neste quinto dia da novena, nós aprendemos e pedimos de forma oracional a Nossa Senhora. Mãe Aparecida, ensinai-nos a sermos peregrinos da reconciliação e do perdão. Se reconciliar com a nossa própria vida, se reconciliar com Deus. Se reconciliar com aquilo que a gente precisa e pedindo a proteção de Nossa Senhora na nossa vida. Hoje o Benção da Manhã convida você a olhar para aquilo que te protege. A proteção que nós pedimos a Deus todos os dias. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente já está lá no automático que Deus vai nos proteger, que Nossa Senhora já está nos protegendo. É claro, isso é intrínseco no nosso coração de cristão, num coração amoroso pedindo a Deus que nos proteja. Proteja de todo o mal e de todo o perigo. Mas é tão importante saber, gente, primeiramente, que Deus nos dá a graça. Deus nos dá a liberdade. Deus nos ensina muita coisa. A gente vai aprendendo tanta coisa na vida. E a primeira coisa que a gente aprende dentro de casa é que devemos ser obedientes. E entender o que os não nos dizem. Quando a gente está diante de um perigo, quando é criança, o pai, a mãe nos diz, não faça isso, porque é perigoso. E a gente vai entendendo que aquele não tem uma grande dose de amor. Uma grande dose de cuidado, de acolhimento com a vida. Durante a vida, nós vamos crescendo e a gente vai percebendo que existem leis. E que as leis existem para nos proteger também. Um tempo atrás, eu estava dirigindo na Dutra, que ia pegar a estrada, né? Eu olhei, eu estava mexendo no celular. E aí, de repente, eu entrei na pista e vi por trás um caminhão que poderia me pegar. E eu senti, assim, um mal-estar muito grande. Porque num fio de momento, numa linha muito tênue entre o pensamento, a razão, o medo e o susto ali, eu pensei, olha, por pouco eu perco a minha vida. E por pouco eu também coloco a vida de outros em risco. Desde aquele dia eu decidi, mesmo sabendo que não é para falar no celular, responder mensagem, olhar mensagem. Não é para falar no celular enquanto a gente dirige. Deus me dá a graça da vida. Deus me dá a liberdade. Mas eu entendo que existe uma lei que diz, não é, né? Você pode ser multado, você pode ser prejudicado de outras maneiras. A gente sabe o que não é para fazer. Se a gente tivesse e usasse muita sabedoria, se todos nós, todos os seres humanos tivessem e usassem da sabedoria, a gente não precisaria de leis. Não precisaria de leis de trânsito. Não precisaria de leis dentro de certos ambientes, dentro das considerações dentro da sociedade. Mas a gente precisa. E às vezes, mesmo com lei, a gente ultrapassa, colocando a nossa vida em risco. Deus me dá a liberdade. Ele não entra, ele não interfere na liberdade mudando o volante ali para eu sair de um perigo. Ou seja, qual for o perigo que você possa se colocar. Mas é a consciência da própria vida. É esse carinho. É interessante, né? Esse grande mistério que a gente vai vivendo de compreender como a gente precisa entender e compreender que a gente precisa cuidar da nossa vida e, com prudência, começar a proteção a partir do que a gente precisa viver. É interessante como nós nos colocamos diante de tantos perigos, de tantas situações, que a gente sabe. Deus, ele nos dá a grande graça. A grande graça da gente poder compreender tantas coisas. Aí você percebe como a gente abusa, como a gente às vezes vacila, como a gente às vezes fica muito na zona de conforto, mesmo sabendo. Como os nossos pais, né? Às vezes olham uma criança, né? Aquele que cuida da gente e cuida da gente pensando como a gente pode realmente ser muito mais prudente com a nossa vida, para colaborar nesse projeto de Deus, na nossa trilha, na nossa caminhada. E aí eu te pergunto e deixo essa reflexão para você pensar na sua vida. O que é que você faz para continuar essa proteção que vem de Deus? Esse amor consciente sobre a vida. Para depois a gente não colocar na conta de Deus. Mas qual é a nossa responsabilidade diante da vida? E no Salmo de número 121 nós vamos refletir, vamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Padre Camilo vai nos ajudar a compreender melhor esse trecho, para que a gente possa avançar e como uma grande proteção para o nosso dia. O Senhor é teu guarda, o Senhor é tua sombra e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. Deus te guardará de todo mal, guardará tua vida. Ele te protegerá em tuas idas e vindas, desde agora e para sempre. O Salmo 121 coloca em nossos lábios, em nosso coração, aquilo que todas as manhãs ao começar o novo dia nós suplicamos a Deus. Proteção para a nossa vida. Pedimos que Ele cuide de nós em todo o caminho que vamos percorrer, em todas as ações que vamos realizar. E como é bonito fazer isso. Expressa que você coloca a confiança em Deus, que você coloca a sua vida nas mãos do Senhor. e sabe que como Pai, Ele estará ao seu lado em todos os momentos, te protegendo. Mas como a Dani já disse no início, mas você também tem uma grande responsabilidade no cuidado com a sua vida. Existem coisas que estão ao seu alcance fazer. Aquilo que vai além do alcance das tuas mãos, confia. Deus sempre estará agindo em favor da sua vida. Hoje o símbolo que a gente traz aqui para o altar de Nossa Senhora, neste tempo bonito em que milhares de peregrinos acorrem à casa da mãe, movidos pela fé, vem aqui buscar esperança, vem aqui pedir a proteção divina para suas vidas, para a vida de suas famílias. Hoje nós focamos na imagem do chapéu, que é uma proteção que precisamos diante do sol escaldante, nas longas estradas que os peregrinos percorrem, como o chapéu é útil. Protege do sol, protege até mesmo dos raios ultravioletas. Então é uma proteção física que o peregrino deve ter no caminho que ele se propõe a percorrer para vir aqui na casa da mãe, renovar a sua fé e a sua confiança em Deus. Mas fora o símbolo do chapéu, na vida, quantas proteções nós também necessitamos diante de cenários difíceis em que às vezes nós nos encontramos. Nem sempre o vento vai soprar favorável. Em muitos momentos o vento sopra de forma contrária, quase que nos colocando para trás e fazendo com que a gente desista do que um dia foi um sonho tão bonito em nosso coração. Não tem como impedir que a tempestade venha. As nuvens se formam. Não tem como impedir a tempestade, das preocupações, dos problemas, das dores, enfim. Mas eu posso encontrar em Deus um abrigo. Eu posso fazer de Deus a grande proteção da minha vida. Onde diante das coisas difíceis, das interpéries, dos medos que nos tocam, daquilo que vem para nos fazer sofrer. Mas eu posso encontrar em Deus um abrigo. E tempestade nenhuma vai abalar se eu realmente me alicercei na palavra dEle. Se eu me coloco no coração dEle, ali eu me sinto protegido. Ali eu me sinto acolhido. E é ali que eu renovo as minhas forças diárias para enfrentar todas as turbulências que fazem parte do caminhar da vida. Vamos então deixar Deus ser este bonito chapéu que nos cobre, nos protege e deixar que o seu amor seja a grande força que nos coloca sempre no caminho. Se cuidando, protegidos por Deus, para ser também um amor que cuida do irmão que caminha ao nosso lado. E pedir a proteção de Deus é algo que a gente precisa aprender também. E o pedir está na nossa atitude. Como colocar um chapéu. Lembro muito de quem trabalha na zona rural, que é tão comum já levantar, pegar seu chapéuzinho que está ali na parede, no prego muitas vezes, em cima de uma cadeira, em cima de um armário, já colocar na cabeça. Porque aquilo já faz parte da sua vida, da proteção. Que a gente tenha consciência daquilo que nos protege para que possa proteger a nossa própria vida. Tenha amor na sua vida. Tu me conheces quando estou sentado Tu me conheces quando estou de pé Vês claramente quando estou andando Quando repouso Tu também me vês Se pelas costas Sinto que me abranges Também de frente Sei que me percebes Para ficar longe Do teu espírito O que farei Aonde irei Não sei Para onde irei Para onde irei Para onde irei Para onde fugirei Se subo ao céu Ou se me prostro no abismo Eu te encontro lá Para onde irei Para onde irei Para onde fugirei Se estás no alto Me sentir na pele Que eu também posso Afetar outras pessoas Não só a minha própria vida Deixei o caminhoneiro nervoso De certo acelerou O coração do caminhoneiro O padre deixou ele bravo E de repente Podia acontecer uma tragédia Mas são pequenas coisas Que a gente pode fazer Que a gente pode ter Para a gente cuidar de nós E pedindo a Nossa Senhora Que a gente tenha coragem Porque a gente pede a ela proteção Mas um pouquinho antes Peça a ela coragem Para você cuidar de você Maria é essa bonita imagem Da proteção que Deus deixou Para cuidar de nós Vamos nos colocar Sob o manto de Maria Vamos nos colocar Sob o olhar de Nossa Senhora E confiar que como mãe Em todos os momentos O seu amor estará nos protegendo E queremos um gesto de carinho Em nome de cada devoto Da mãe aparecida Neste tempo especial Da novena Para a sua festa Colocar mais uma rosa No altar de Nossa Senhora É nosso carinho É nossa confiança É nossa prece É o nosso amor Colocado no coração De Nossa Senhora E que ela como bondosa mãe Ensine também o nosso amor A ser cuidado Na vida de muitas pessoas É verdade padre Eu quero até colocar gente Que desde a semana passada Nós estamos colocando Uma rosa ali E pedindo por todos Eu hoje O senhor colocando Padre Eu peço por todos aqueles Que eu sei que é difícil Para nós Que às vezes estão Numa condição de saúde Né Equilibrada Ali está Para nós é fácil A gente saber O que a gente precisa E pode fazer Pela nossa vida Eu coloco todas Aquelas pessoas Que tem dificuldade Por algum tipo De doença Por exemplo Que sabe Por exemplo Ser um dependente químico Que sabe quais os seus limites Para você Às vezes você que está aí Se cuidando Está tantos dias Meses Anos Livre daquilo que te faz mal Mas é difícil para você Né Você fala Puxa vida Mas eu estou tentando Agora só um milagre mesmo Na minha vida É aí que Deus faz a sua parte Confia Eu ponho você Nesse momento Aos pés de Nossa Senhora E os devotos também Têm os seus pedidos Que a gente coloca agora De maneira muito carinhosa Olá Bom dia Meu nome é Fabiola Sou da cidade de Ouro Branco Meu pedido de oração Hoje vai para o meu filho Ravi De quatro anos Ele é autista Suporte 1 E hoje Uma grande batalha Que nós temos É com a fala Né Ele tem esse Atraso na fala Então Que Nossa Senhora Possa ajudar ele A desenvolver A falar Começar a se comunicar Né E que assim seja E no altar Colocada a rosa E nas mãos de Maria A nossa prece Aquilo que o seu coração Nesta manhã Está rezando E pedindo Para Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Jesus manso E humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Amém Amém Amém